Pra te abraçar, pra te beijar, pra saciar essa louca paixão Eu nem quero dormir, eu te quero pra mim É amor demais, sem maldade Sentimento nasceu da mais pura amizade Desculpa, não quero te assustar Mas se quer um amor de verdade, tô aqui pra te dar Foi Deus quem me entregou de presente você No seu sorriso hoje eu quero viver No seu abraço encontrei minha paz Valeu ter esperado o tempo passar Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir solidão nunca mais Deus quem me entregou de presente você Amém? 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 Amém?